E finalmente assumiu que viveu a ferr como a coreografa. Chato! A estava lá das danças? Chato! Finalmente, era a família nova. Chato! Chato! Aleluia! Eu falei essa porcaria aqui, eu falei, ele comprou a vida do resources. Não! Não, não, não! É indicional, ind3, quer, experienceda! A gente falou... Os indícios, né, gente, estavam todos os songs dele. Ai, a coreógrafa, a coreógrafa do quê, gente? Ele não tem bailarina. Estava lá no ponto de táxi com ele. E as músicas dele não precisam falar muito de coreografia. E a gente não sabia. Aí a gente fala, se tiver belê, vai aparecer. Apareceu, abriu um jogo agora sobre o relacionamento que viveu com a dançarina Carla Bruno. Deu beijo na boca lá na dança. Mas tudo bem, lá era fazer parte da coreografia, né? No período da dança dos famosos. Então você vai fazer uma dança de salão com o teu marido, a professora fala... Não, mas no caso ele tava solteiro, né? Mas já é um indício, né, Rio? Já é um indício. Bom, daí em conversa com a TV Caras, tá? Ele contou que os dois viveram sim uma fé, mas que já chegou ao fim e são apenas amigos. Quer dizer, quando eles assumem, já nem estão mais. Ah, vai ter que ser uma amizade coluna. Para de bater palma pra louco dançada. E ainda disse assim, algumas pessoas sabem que eu e a Carla tivemos uma relação. A gente chegou a estar junto um tempo, né? E até pouco tempo ficávamos ainda. Mas preferimos aí agora ficar só na amizade mesmo. Ou seja, ele é um mentiroso. Ó o contatinho. Mentiroso. Carlinha! Mentiroso! Carlinha! Vamos falar com ela, vamos falar com ela. Atende aqui, Gigi. Atende aqui, por favor. Atende aqui. Você...